Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Aqui no canal, nós já aprendemos que a mente subconsciente é muito mais poderosa do que a mente consciente, e que se quisermos mudar nossa vida, a forma mais rápida e fácil de fazer isso é através da mente subconsciente. A Programação Neurolinguística, ou PNL, é um conjunto de ferramentas e técnicas para se comunicar com o cérebro e mudá-lo da forma que quisermos, seja para apagar hábitos negativos ou para criar novos hábitos e habilidades que nos farão conseguir o que quisermos na vida. Os hábitos são formados através da repetição. Um hábito é um comportamento que repetimos tantas vezes que o nosso corpo aprende a fazer melhor do que nós mesmos se estivéssemos prestando atenção nesse comportamento. Isso porque o nosso cérebro é programado para otimizar tudo o que fazemos. Por exemplo, quando você estava aprendendo a andar, tinha que se concentrar em manter o equilíbrio e movimentar uma perna à frente da outra sem cair. Quando fez isso repetidas vezes, a sua mente subconsciente gravou todas essas instruções e agora você caminha sem nem prestar atenção, certo? Uma vez que esse hábito foi gravado, ele permanecerá lá até que você o altere. Já imaginou se esquecêssemos como andar? Mas com a PNL, é possível alterar hábitos que nos sabotam, como procrastinar, fumar, ter preguiça, coer unha. E também é possível criar novos hábitos que nos farão chegar aonde quisermos, como ler, se manter na dieta, praticar exercícios ou até mesmo desenvolver uma nova habilidade, como falar em público, ter foco, criatividade e motivação. A ciência diz que, em média, um comportamento precisa ser repetido por 21 dias até que o subconsciente o grave e ele passe a ser um novo hábito. O nosso cérebro fica mais suscetível à gravação de novos programas e informações quando ele está operando em uma frequência mais baixa chamada θ. Durante os sete primeiros anos da nossa vida, o nosso cérebro só opera nessa frequência. Por isso as crianças aprendem tão facilmente tudo o que veem e escutam. Depois de adultos, o nosso cérebro opera na frequência θ quando estamos adormecendo, durante aqueles minutos que ficamos na cama até pegarmos no sono e mais algumas vezes durante a noite, enquanto já estamos dormindo. Isso porque é nesse momento que a mente consciente vai se desligando e só a mente subconsciente continua ativa quando dormimos. Você pode recorrer a um coach de PNL se quiser, mas também consegue mudar a programação do seu cérebro você mesmo, de maneira muito fácil e grátis. Existem várias ferramentas e técnicas de PNL, mas nesse vídeo falaremos especificamente sobre uma delas, e escutar áudios pouco antes de pegar no sono e enquanto dorme. Aqui no YouTube, você encontra vários áudios com afirmações positivas. Basta escolher aquele que reúne as afirmações mais relevantes para você. Pouco antes de adormecer, deixe esse áudio tocando no modo repetição em um volume que não atrapalhe o seu sono. Isso pode ser feito usando fones de ouvido ou no Viva Voice. Faça isso por aproximadamente 21 dias e pronto. Você começará a notar mudanças significativas no seu comportamento. Você vai se espantar com a eficácia dessa técnica tão simples, mas com resultados tão poderosos. Você ainda pode escutar esse áudio acordado enquanto realiza suas tarefas. Mesmo com a mente consciente ativa, prestando atenção nas outras coisas que você está fazendo, escutar essas frases repetidas vezes também vai ajudar a gravá-las no seu subconsciente. Aqui no canal, você também aprenderá como criar o seu próprio áudio de PNL para escutar enquanto dorme, já que a sua mente aceita melhor a sua voz do que a de outra pessoa. Continue no canal e aprenda como criar a vida que quiser, porque mais importante do que pensar é sentir. Então, sinta positivo.